Meus queridos amigos, aqui estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. Hoje eu escolhi um tema que é bem atualizado e que felizmente eu domino melhor do que os outros, que se trata de medicina e espiritismo. Bom, a primeira coisa que nós temos que definir é o que é a doença. Doença é uma agressão ao complexo chamado homem. É uma agressão tanto na parte física, mental, e nós espíritas consideramos também doenças espirituais, quer dizer, uma agressão à parte espiritual do homem. Por quê? Porque nós, médicos espíritas, entendemos que o homem é composto de três coisas. Corpo, mente e espírito. E sabemos que existe o corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. O corpo espiritual é definido na primeira carta aos coríntios pelo Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte, que cada ser humano tem um corpo espiritual e que Allan Kardec rebatizou como perispírito. O perispírito é, na verdade, o fantasma do espírito. É o elemento que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito propriamente dito. O perispírito tem algumas propriedades. São quatro. Penetrabilidade. Ele atravessa qualquer parede, qualquer obstáculo físico. Tem expansibilidade. Ele toma conhecimento do ambiente pela sua expansão propriamente dita. E essa expansibilidade está ligada muito à evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais há expansibilidade do perispírito. E o perispírito toma conhecimento muito maior do ambiente que está, como do ambiente até longe dele, porque o espírito dele é tão expansivo que atinge até o outro lado do mundo. E ainda mais duas propriedades, a de absorção e a de condutividade. Essa habilidade de absorção do perispírito é que absorve, às vezes, as agressões para o corpo físico. E nessa absorção dessas agressões é que cria as chamadas doenças espirituais. Bom, o que o médico na prática considera? O médico que não é espírito, ele considera o corpo com as doenças do corpo, que são tratadas pela medicina com medicamentos, com remédios, seja alopáticos, seja homeopáticos. E a mente, que normalmente é tratada ou com psicoterapia, análise psiquiátrica, ou mesmo com drogas psiquiátricas. Mas nós, médicos espíritas, entendemos mais um grupo de doenças, chamadas doenças espirituais. Então, nós temos, como médico espírita, três tipos de diagnóstico. A doença física, a doença mental e a doença espiritual. Olha, como que eu vou localizar uma doença, se é no corpo físico, se é mental ou se é espiritual? Bom, é muito simples. O médico espírita, ele tem que ter o cuidado de fazer o diagnóstico diferencial através da exclusão. Nós nunca taxamos um doente como, não, esse é um doente espiritual. Não. Primeiro, vamos pesquisar as causas físicas dessa doença. Aí nós fazemos exames laboratoriais, exames de imagem e outros exames mais modernos que existem hoje. Ressonância magnética, etc, etc. Podendo, uma vez eliminadas as causas físicas, nós vamos passar para as doenças mentais. Vamos eliminar as doenças mentais, porque às vezes existem doenças mentais que manifestam no corpo físico, é o chamado psicosomatismo, ou doenças psicosomáticas. Aí há necessidade de uma análise psiquiátrica, testes psicológicos, para ver se esse paciente está tendo uma doença mental com reflexo no corpo físico. Não é doença física, não é doença mental, aí sim. É aí que nós vamos pensar numa doença espiritual. E aí nós vamos pesquisar as chamadas obsessões espirituais. O que é a obsessão? Obsessão é a agressão ao espírito por outros espíritos. Sejam outros espíritos desencarnados, espíritos propriamente ditos, ou seja, espíritos encarnados. Pessoas encarnadas que obsediam outra pessoa. Então a obsessão existe em várias formas, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, de desencarnado para desencarnado, e até para encarnado para desencarnado. Então são quatro tipos também de obsessões. É engraçado que as obsessões foram reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU. E tem no Código Internacional da Doença, que é um código que os médicos usam para classificar a doença, que é chamado CID, Código Internacional de Doença. As doenças obsessivas espirituais, lá são classificadas como F44.3. Então a própria Organização Mundial de Saúde reconhece a doença espiritual como uma doença do espírito. Muito bem. Vamos encerrar este primeiro bloco. Vamos passar para o segundo bloco. Mas antes vamos chamar os nossos comerciais. Vamos passar para o segundo bloco.